Cara, mas eu peguei uma raiva de uma palavra. Só de raiva, porco diabo! Vontade de fincar fogo! Isso era em 2018. Eu tava deitado no chão, sábado à tarde assim, deitado no chão conversando com a Marcela sobre os meus projetos. Desde que eu me entendo por gente, eu fui espiar dos mil projetos. Já joguei futsal, futebol, basquete, já fiz animação, já editei vídeo, já tentei ser fotógrafo, já tive banda, já tentei tocar violino, guitarra, violão, flauta, gaita, já tentei escrever livro, já pintei em aquarela, já importei coisa da China pra vender, já tive sociedade que não deu certo. E naquele dia, deitadinho no chão, Marcela virou pra mim e falou uma das coisas que viriam a ser uma das viradas de chave mais importantes que eu já tinha tido até então. E é claro que ela começou amaciando. Ela falou assim, nossa, você é um cara muito talentoso, né? Você faz várias coisas bem, mas você já reparou que você não termina nada? Que você sempre abandona essas coisas? E eu juro pra você que naquele momento eu fiquei tranquilo, eu já sabia daquilo, já era uma coisa que passava pela minha cabeça. E eu até virei pra ela e falei assim, não, é verdade, eu até gosto dessa característica em mim, eu considero isso como algo positivo. Porque assim eu posso experimentar várias coisas diferentes, e me conhecer melhor, e desenvolver áreas diferentes na minha vida. E eu não sei se já aconteceu com você, você tá tentando dormir lá de madrugada, e não consegue, e tem um relógio na parede assim. Você tá tentando dormir, e aquele pequeno barulhinho sutil lá longe parece que vai aumentando, né? Foi assim que esse pensamento ficou na minha cabeça nos dias que se seguiram a essa conversa. Ele foi crescendo e crescendo, você não termina nada, você não termina nada, você não termina nada. A Marcela nem gosta muito que eu fale disso dessa maneira, porque ela fica com dó, ela sente que aquilo foi meio rude da parte dela. Mas eu sempre falo, isso foi um dos maiores presentes que ela já me deu, porque aquilo abriu os meus olhos. Tem coisas que passam pelos ouvidos da gente, mas não entram na cabeça. Porque minha mãe já falava isso há muito tempo atrás, minha mãe sempre falou isso pra mim. O Greg McKeown fala no seu livro Essencialismo, o que minha mãe já me falava lá quando eu tinha os meus 10 anos de idade. Se você ficar fazendo um monte de coisa, mas não fazer nada bem feito, não adianta nada. Pega uma coisa só e vai até o fim. Mas parece que eu só tava pronto mesmo pra ouvir aquilo em 2018, quando a Marcela me falou. E agora, voltando lá no que eu tava falando no começo, né, que eu peguei birra daquela palavra, eu peguei raiva, e essa palavra é a palavra projeto. É óbvio que esse negócio de pegar raiva é mais cenográfico do que uma raiva verdadeira. Eu não tenho raiva da palavra projeto em si, eu uso essa palavra quando eu preciso. Mas é muito louco como a sutil mudança de uso de uma palavra pode significar uma mudança drástica, uma mudança importante, significativa, de postura. E eu vou te explicar. Eu compartilhei essa reflexão de maneira mais curta esses dias lá nos meus stories, no Instagram. Eu vou até deixar aqui o arroba pra você me seguir lá. E direto eu tô postando umas reflexões, e sempre aviso quando tem vídeo aqui no meu canal. Então não deixa de me seguir lá no Instagram também. Mas a questão é a seguinte, se você procurar a palavra projeto, a definição da palavra projeto no Google, você vai ver que projeto, desejo, intenção de fazer ou realizar algo no futuro, plano. Então antes, pra mim, era muito comum eu me referir a essas coisas que eu fazia como projeto. Ou seja, algo que eu tinha o desejo de realizar, um plano de realizar num futuro. E o curioso é que a fase do projeto é uma fase gostosa, uma fase imaginativa, que você pensa naquilo, você fantasia, você sente como seria aquilo. É empolgante idealizar o projeto, imaginar você fazendo. É uma parte empolgante porque ela é muito imaginativa. Mas aí que vem aquele detalhe que eu falei, existe uma diferença entre projeto e uma iniciativa. A iniciativa, pra mim, é um projeto posto em prática. A iniciativa já tem um certo corpo, já tem uma certa tração. Enquanto o projeto ainda tá no mundo das ideias. E conforme os dias foram passando, depois que a Marcela disse aquilo pra mim, eu comecei a perceber quantos projetos eu tinha. E principalmente, como esses projetos nunca se tornavam iniciativas. Eles só ficavam no mundo dos projetos. Eram tantos projetos e sem aquela seleção mais essencialista, que quando essa parte imaginativa, gostosa, passava, quando perdi essa graça, quando o troço começava a ficar sério, eu simplesmente abandonava. Ou deixava pra depois. Porque é necessária uma grande quantidade de energia pra transformar um projeto numa iniciativa. E nesse conceito de iniciativa que eu tô falando aqui, eu não considero que um projeto se transforma numa iniciativa logo no momento em que você começa. Pra mim, a iniciativa é quando aquele projeto já tomou um corpo, quando ele já tem uma certa consistência, quando ele já tá rolando por um determinado tempo. Por exemplo, nessa época dos mil projetos, eu até cheguei a fazer um vídeo aqui pra esse canal. Que é o primeiro vídeo que foi upado chamado Nós Somos Diferentes. Mas eu fiz só esse vídeo. Eu não fiz nenhum por muito tempo. Então fazer esse vídeo no dia 1º de abril de 2018 pro projeto Canal do YouTube não fez com que ele se tornasse uma iniciativa. Isso só foi acontecer cerca de um ano depois, quando aquele pensamento do eu só começo e não termino já tinha me impactado o suficiente pra que eu aplicasse o raio essencialista em todos esses projetinhos que eu tava lidando. Eu listei tudo que eu tava fazendo naquela época e deixei só o que era vital mesmo. De uma lista de 7 projetos principais ficaram só 3. Os 3 vitais, os 3 essenciais. E cara, 3 anos depois eu sinto uma coisa que eu nunca tinha conseguido sentir antes. Eu sinto que o que eu faço hoje me traz completude. Tudo que eu fazia antes me dava assim um certo sentimento de movimento. Eu sentia que eu tava fazendo algo. Mas o que eu não percebia é que eu tava só queimando o pneu. Só girando esse pneu em falso. Então você sente que a coisa tá girando mas você não sai do lugar. Você não produz nada de valor. Você não produz nada que tenha corpo, que tenha constância. Você tá ali fazendo muita coisa sem sair do lugar. Hoje eu sinto que ter limitado essa lista me fez... me trouxe o efeito exatamente daquela ilustração do livro Essencialismo. Com um esforço direcionado, selecionado eu consegui ir muito mais longe. O projeto Empreender que eu já vinha tocando há alguns anos quando eu fiz essa seleção da lista hoje é meu principal meio de vida. O projeto Vídeos para YouTube se tornou esse canal que você tá vendo agora com 50 mil inscritos e mais de um milhão e meio de views. É óbvio que os números não são um negócio, não são o principal. Mas é mais fácil de expressar. Eles são mais fáceis de impactar rápido. Porque a completude que isso traz para a minha alma não é facilmente explicável. Eu não consigo expor isso para você. Se eu exponho os números você entende rapidamente o que eu tô falando. A completude de olhar para trás e ver que isso se tornou uma iniciativa encorpada isso não tem preço. E esse era um dos desejos mais fortes que eu tinha naquela época. Olhar para o meu trampo e ver ele com o corpo. Eu tinha esse desejo de olhar e falar olha esse trampo. é um trampo entendeu? É uma coisa é uma iniciativa tem como é que fala? É uma iniciativa que tem corpo mesmo sabe? Você vê o trabalho ali e quando eu olho para a aba de vídeos eu vejo exatamente isso. E ali tem horas e horas e horas e mais horas de sentar a bunda na cadeira e traduzir uma ideia para um vídeo. Não é tão glamouroso quanto a fase de projeto me dizia que iria ser. Quanto tempo sem quase ninguém assistindo sei lá um ano mais ou menos quanto tempo sem ganhar um centavo mas cara como que eu agradeço por essa mudança de chave que eu tive porque quando eu apliquei esse raio essencialista na lista de tarefas que eu tinha eu tinha certeza que aqueles três projetos eram muito importantes eram vitais para mim de verdade e o resultado disso é que eu me encontrei me encontrei profissionalmente me encontrei artisticamente digamos assim se é que eu posso chamar isso aqui de arte o que eu sempre busquei nesses mil projetos eu sinto com esse canal aqui e com o meu empreendimento e de novo essas frases que eu estou falando aqui são bonitinhas parece que foi tudo belo tudo mil maravilhas mas tudo isso significa que teve muito trampo muita batida de cabeça muito autoconhecimento muito erro muito enfrentamento de resistência interna muitos desertos e essa conversa nossa parte de uma retrospectiva olhando em retrospecto tudo tem sentido tudo faz sentido mas lá atrás eu tive que ter muita fé muita persistência muita clareza para continuar fazendo apesar desses desertos dessas dificuldades por várias e várias vezes eu pensei em não fazer mais vídeos para cá mas cara como eu sou grato por não ter parado aqui nesses tempos difíceis e nem ter parado de correr atrás do meu negócio mesmo porque chegou uma hora que essas iniciativas meio que criaram vida própria eu não sinto que eu poderia parar isso aqui a não ser que for por motivos de força maior mas por mim assim eu sinto que essas iniciativas já tem o seu corpo e não penso em não fazer mais sabe porque simplesmente esses projetos se tornaram iniciativas para mim iniciativa é isso é algo que já criou o seu próprio corpo como se fosse um novo ser e me fala quantos dos seus projetos se tornaram realmente iniciativas se esses projetos não se tornam iniciativas por que que eles não se tornam? se você se identificou com ser a pessoa que tem mais projetos do que iniciativas eu não vou te deixar com as mãos abanando né claro você está aqui no canal do Júnior Cuiaba você não vai sair desarmado é eu vou te deixar aqui três vídeos e dois livros tá um vídeo que eu fiz aqui nesse canal eu gosto muito chamado você abandona seus projetos como ir além da motivação que vai estar no card no canto superior direito e também na descrição desse vídeo vou indicar também um livro que foi determinante para a criação desse canal que é a guerra da arte do Steven Pressfield eu sei que não está tendo para comprar mas tem abril você vai achar na internet se você não conseguir comprar eu achei você consegue também mas os dois vídeos que eu fiz exatamente sobre esse livro que vão estar lá na descrição e no card aqui em cima também e por último o livro Essencialismo do Greg McKeown que você já deve estar cansado de ouvir eu falar aqui se você não leu ainda você está marcando mas eu queria muito que você me falasse você é a pessoa que tem mais projetos ou mais iniciativas então muito obrigado por você estar aqui até agora não deixa de comentar fala comigo fala comigo até o próximo vídeo falou valeu nossa esse joia ficou esquisito e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma